Emoção, vibração, garra e determinação, um show de coreografias e musicalidade, aqui no seu canal, Banda Show! A Associação Cultural Fanfarra Municipal Popular de Abrantes, FAMPA, fundada em 23 de setembro de 2012, em Terecho, primeira travessa de muniz número 18, bairro Vigla de Abrantes, cidade, Campaçari, presidente, Marcos Santana, vice-presidente, Elson José, regente, Genivaldo Almeida, corregente, Pedro Conceição, balizador, Denis Sales, Mó, José Luiz e Josimar, coreógrafa, Alen Santos, estudor, Guilherme Frente, Marcos, estudor e percussão, Pedro Conceição, total de 75 componentes, Dito, campeão baiana invicta, no ano de 2016, agradecimentos a Deus, a Prefeitura Municipal de Camasari, a Saduque, ao Centro Educacional Marquês de Abrantes, Aos nossos alunos, e principalmente aos responsáveis por acreditar em nosso trabalho, e aos nossos professores, monitores e colaboradores em geral, mensagem, um sonho que se sonha de nada, serve de só ficar no pensamento. Com vocês, para vocês, Associação Cultural, Forra Municipal Popular de Abrantes, FAMPA, em julgamento. Associação Cultural, Forra Municipal de Abrantes, FAMPA, em julgamento. Associação Cultural, Forra Municipal de Abrantes, FAMPA, em julgamento. Associação Cultural, Forra Municipal de Abrantes, FAMPA, em julgamento. Obrigado. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri